O Ponteiro Fui eu culpado disso tudo acontecer Mas também doeu em você Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, não passa a vontade Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, metade, não vive um dia sem outra metade O Ponteiro tá girando lentamente Desde quando a gente deu um tempo pro outro Cada um tocando seu barco pra frente Os dois recentemente quase assumindo um namoro Doeu quando fui obrigado a te ver Fui eu culpado disso tudo acontecer Mas também doeu em você Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, não passa a vontade Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, metade, não vive um dia sem outra metade Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, não passa a vontade Avisa ele que eu aviso ela Termina com ele, eu termino com ela Adeus, saudade, metade, não vive um dia sem outra metade Sem outra metade